E aí galera, eu sou o Raico de Leste, hoje estamos completando 25 anos de Poland Fight, dia 29 de julho, hoje terá luta no ginásio e apresentações, já tomamos café hoje, estamos aqui na praça do MMA e 19 horas no ginásio da 31 de março terá lutas e apresentações.